Olha só Hugo, mais uma vez os moradores dos entornos do Complexo do Curado vêm protestar, vêm solicitar ao governo do estado, dessa vez na porta do Palácio do Campo das Princesas que sejam ouvidos e que o projeto que pretende demolir, desapropriar pelo menos 52 casas lá nos entornos do Complexo do Curado seja revogado, para que eles possam continuar morando lá. Hoje eles trouxeram um projeto que é uma alternativa, segundo eles, para essa proposta do governo do estado Daniela Rodrigues é uma das representantes dos moradores. Boa tarde, Daniela. Que projeto é esse que vocês estão apresentando hoje ao governo? Boa tarde. O projeto foi solicitado na semana passada pelo chefe de gabinete uma alternativa em que o governo faça o paliativo que ele tanto quer no presídio então a gente trouxe o projeto mostrando, no caso seria um muro dentro, um espaço para a viatura melhorias para os presos, já que ele não pode tirar os detetives de lá agora e melhoria também para a polícia. E por esse projeto, nenhuma casa sofreria, nenhum imóvel seria mexido, tirado do local? Não, nenhum imóvel seria mexido e outro, o custo seria bem mais baixo para o governo já que o governo está em crise, né? A gente sabe que a situação está precária. Os manifestantes estão aqui gritando aqui atrás porque eles dizem que é uma enrolação que mais uma vez eles apresentaram um protesto, tentaram conversar, mas não recebem nenhuma resposta efetiva. Paulo Giroudo foi recebido lá pelos representantes da Casa Civil do governo do estado. O que é que eles dizem para vocês? Olha, veja só, eu não senti nenhuma evolução no que foi dito pelo chefe de gabinete Guilherme Rocha. Por quê? Porque a gente procurou ele aqui na segunda-feira, onde havia um diálogo a ser mantido e quando a gente chegou lá agora, a gente teve dificuldade de entregar o projeto onde estranhamente a gente não entende o que é que o governo do estado tem tanta dificuldade de querer dialogar com a sociedade e o prejuízo que é grande para todos. Então a gente não vai desistir e vamos fazer manifestações até a gente conseguir o objetivo do povo. Está por aqui também é dona Iracy. Dona Iracy que passou mal da última vez que houve uma reunião com o representante do governo do estado quando recebeu uma resposta negativa. Chegou a desmaiar, inclusive, dona Iracy. Hoje, como é que a senhora considera? Mais uma derrota, um avanço na negociação? Como é que está o sentimento da senhora? Boa tarde, bom dia, eu sei o que é. Eu mesmo me sinto muito humilhada porque ele está cozinhando a gente, não dá uma resposta correta, não desce para falar com a gente, manda o secretário. Eu acho que a gente tem o direito de falar com ele, a gente votou nele, botou ele aí onde ele está hoje. A gente precisa dele agora, o que ele está fazendo? Tirando nossas casas, nosso sossego, mesmo não durmo mais de noite. Vocês querem conversar direto com o governador? Inclusive, os manifestantes já prometeram que daqui do Palácio, agora, já seguem direto para a Praça do Derby e vão fechar a Avenida Gamenu Magalhães em protesto mais uma vez. A gente vai acompanhar. Por enquanto, eu volto com você, Hugo.